Música Fala galera e no Grêmio, você já viu aqui na Thumb que chama este vídeo A hora é de remobilização, após três tropeços seguidos do Campeonato Brasileiro da Série B Isso quem falou foi o presidente Romildo Bolzão Júnior E todos os detalhes, além de um jogo que os gremistas ficaram ligados neste domingo A vitória do Bahia, 2x1 de virada contra o Vasco Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir E viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000 Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas Vem aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta semana O Grêmio em campo terça-feira contra o Criciúma no Heriberto Rilse Uma ótima oportunidade para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet Tá legal? Bom, o fato é que o presidente Romildo Bolzão Júnior concedeu entrevista Após a derrota para o Ituano pelo placar de 1x0 sexta-feira na Arena Um fato que é pouco comum Porque sempre nas partidas, especialmente aqui em Porto Alegre Se manifestam, em primeiro lugar, o técnico Roger Machado E depois, o vice de futebol, Denis Abraão Mas o presidente Romildo também se manifestou E a tônica da entrevista foi a paciência da torcida gremista Os pouco mais de 14 mil que estiveram presentes na derrota de sexta-feira Todos muito irritados, muito incomodados com o técnico Roger Machado E também pedindo o retorno de Renato Portalupe Bom, o fato é que o presidente deu total respaldo ao trabalho do Roger Dizendo exatamente o seguinte Abre aspas Entendo que o trabalho é muito consistente Tenho plena convicção que há absoluta sintonia Entre o elenco e a comissão técnica com o Roger O que tivemos aqui na sexta foi Aquilo que todos estávamos preocupados que não devia acontecer Todos querendo saber qual rodada vamos chegar Para conquistar o acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro Segundo ainda o presidente Isso serve para todos baixarem a guarda Botar a consciência no lugar O caminho no prumo certo Os pés no chão E organizar as ideias De que as conquistas serão obtidas Se efetivamente Se efetivamente tiver muita luta Muita disposição E que não desejando aquilo Que os outros desejam Então Foi um resumo aí do que disse O presidente Romildo Bolzano Júnior Fato é que o Grêmio atravessa um pequeno momento De instabilidade na competição Vem de três jogos sem vitória Derrota para o CRB em Maceió E empate em casa contra o Cruzeiro na Arena E também aqui em Porto Alegre Derrota para o Ituano Na última sexta-feira Agora o próximo jogo Contra o Criciúma Terça-feira Lá no Heriberto Rilse E uma mobilização toda Está sendo feita Para que o Grêmio retome O mais rápido possível O caminho das vitórias E para isso O técnico Roger Machado Não está descartado Ele pode aí fazer algumas mudanças Na escalação Para fechar este conteúdo Um jogo aí que Teve a atenção dos gremistas Neste domingo Inclusive eu estive na jornada Da Rádio Guaíba Ao lado do Luiz Magno E também do Carlos Guimarães Foi a vitória De virada do Bahia 2x1 contra o Vasco Até O gol do Vasco Foi uma cobrança de escanteio Em que o Bruno Tubarão Divide com o Danilo Fernandes A bola sobra E aí o Ricardo Goulart Faz contra Depois com outro gol contra Cruzamento do Matheus Bahia O Quinteiro Acaba marcando Contra o próprio patrimônio E no final do primeiro tempo O Ricardo Goulart Um belo gol de cabeça Acaba desempatando a partida Bahia 2x1 Com 48 mil torcedores Na Arena Fontenova E a classificação ficou a seguinte O Cruzeiro Líder com 57 pontos Na tabela Cada vez mais próximo do acesso Bahia 2x47 Terceiro Grêmio 44 Não perdeu posição na rodada O Vasco 4x42 O Vasco se vencesse Ultrapassaria o Grêmio O Quinto Londrina Com 38 pontos Na tabela de classificação Tá certo? Esse conteúdo foi um patrocínio De X6Bet Melhor Banca de Apostas Do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos